Fala galera do Underclock, bom o André Limas aqui pra poder falar um pouco da rodada de domingo Lembrando que este episódio está sendo gravado durante o Sunday Night Então não tem Sunday Night sendo comentado aqui Apenas os jogos da primeira e segunda perna de horários E claro, o horário do jogo de Londres Bom, obviamente vamos começar falando sobre o jogo de Londres O incrível jogo de Londres entre Chicago Bears O jogo entre Chicago Bears 35, 16, Jacksonville e Jaguars Um jogo onde Caleb Williams novamente joga muito bem Novamente aparece, novamente faz uma partida memorável Cada semana vai evoluindo, vai mostrando uma evolução E a cada semana vai mostrando que é o quarterback certo para o Chicago Bears Do outro lado a gente tem um Trevor Lawrence que estagnou na sua evolução Muitos problemas, erros de leitura Cara, interceptações bobas Interceptações que você vê ali que tem problemas E é um problema que vai de lapidação A comissão técnica de Doug Peterson errou Não só o Doug Peterson, mas toda a sua comissão técnica Porque a defesa vai jogando muito mal O ataque vai jogando muito mal O Doug Peterson teve um momento bizarro no jogo Onde ele acaba, vamos dizer assim, morrendo entre aspas Com os três pedidos de timeout Sabendo que o time do Chicago Bears estava 4 pontos na frente E aí automaticamente passa para 11 Porque estava indo para o halftime Já estava abaixo dos dois minutos Isso estava no segundo quarto Então estava depois do time no último homem Na verdade já tinha passado até de um minuto E aí o time do Bears tinha a bola E simplesmente o Doug Peterson deixou o Chicago Bears Gastar o famoso relógio E aí foi extremamente bizarro E aí quando volta do halftime ainda tem um fumble Esse fumble é recuperado pela defesa do Chicago Bears Porque lembrando que quem recebeu o chute inicial Foi a equipe do Chicago Bears Então depois do halftime quem recebeu a bola Foi a equipe do Jacksonville de Águas E aí, bom, até começou a andar E do nada sofre um fumble E recuperado pelo Chicago Bears E aí o jogo desandou Porque o Bears foi lá, capitalizou em pontos E, cara, assim, terrível, sabe? Terrível A gente viu um Keanu Allen com dois passos Recebendo dois passos para TD Perdão O Coleukmet também recebendo dois passos para TD E foi um jogo onde o Chicago Bears se prevaleceu Volta para os Estados Unidos Com mais uma vitória E colocando, assim, uma pressão nos seus adversários Porque começa a ser um time que vai disputar a vaga no alto carro Enquanto o Jacksonville de Águas é um time que vai disputar Para ser a escolha número um do draft Bom, passado esse primeiro jogo Não se esqueçam de curtir Comentar e compartilhar com os amigos de vocês Familiares Namorado, namorada Enfim Bom, dito isso tudo Vamos ao segundo jogo Houston Tetsons Tetsons 41 New England Patriots 21 Cara, um jogo onde Drake May estreia Estreia oscilante Mas dá um pingo de felicidade ao torcedor do New England Patriots Porque parece que tem futuro Drake May, mesmo que não tenha recebedores à sua volta O jogo terrestre também muito problemático Uma defesa terrível Mas ainda assim ele consegue Passar para o touchdown Consegue encontrar alguns recebedores livres no meio do campo Consegue encontrar janelas muito boas Mesmo sofrendo pressão Ainda assim fez um bom jogo E eu digo não pressão da torcida Mas pressão mesmo da defesa adversária E conseguiu fazer o seu trabalho muito bem Do outro lado a gente tem o Houston Tetsons Que comandou o jogo inteiro Foi um time extremamente dominante Foi um time onde simplesmente prevaleceu a sua força física e técnica Basicamente foi isso Um CJ Strauss jogando de maneira tranquila Lembrando que o Nick Collins não jogou Que praticamente é um dos principais recebedores desse time Então mesmo assim não fez tanta falta E a gente viu um time do Houston Simplesmente testando tudo o que podia nessa partida Bom Tampa Bay Bucaninha 51 27 Nosso querido New Orleans Saints É um jogo onde simplesmente a gente teve Spencer Hattler estreando Iniciando sua trajetória na NFL Spencer Hattler que teve um início meio lento Teve um início meio complicado Errando alguns passes Mas depois foi pegando o jeito Foi pegando o ritmo Entendendo como funcionava o jogo da NFL Que é um jogo bem mais rápido que o do college E conseguiu fazer um jogo ok Conseguiu fazer um jogo ok Dentro das suas limitações Dentro da sua estreia Não foi uma estreia como por exemplo Drake May Que foi uma estreia pra mim que foi melhor Mas ainda assim conseguiu Apresentar um bom futebol americano E dar uma esperança também para o torcedor do New Orleans Saints Podendo ser o futuro da franquia também Do outro lado a gente tem Um Tampa Bay Bucaninhas dominante do início ao final Um Baker Mayfield Oscilante demais Um Baker Mayfield que Simplesmente Teve problemas Durante a partida Errando alguns passes Tomando algumas interceptações E cara O nome que apareceu De maneira interessante E de maneira positiva Nesse jogo Foi o running back Sean Tucker Que Rotacionou junto com Buck Irving Que é a Calouro O Tucker Que já tem já um tempinho na liga Foi draftado pelo próprio Tampa Bay Bucaninhas Mas Assim É um running back Que não aparecia tanto E hoje Apareceu bastante Passou das suas 100 jardas E cara Pode ser um nome interessante Para esse andamento De temporada Do Tampa Bay Bucaninhas Bom Próximo jogo Philadelphia Eagles 20 16 Cleveland Browns Um jogo Onde Sirian De novo Tem problemas De novo É Tem problemas até com a torcida Ele Teve um momento que ele foi vaiado E tudo E aí depois No final do jogo Ele Dá uma resposta lá Não muito legal Para a torcida É E aí Bom Enfim Coisas que Serão faladas Durante a semana Perdão Mas Cara É Assim Time do Philadelphia Eagles De novo com problemas Como falei Sacão Barclay deveria correr mais Sacão Barclay Sacão Barclay Deveria ter mais Carregadas Deveria aparecer mais Nesse plano de jogo Deveria receber passes Também mais Passes em flat Passes em Alinhado como recebedor aberto Em formação em empty Que é quando tem 5 recebedores Abertos no campo Mas Assim Boa parte do jogo Do lado de fora Não dá para entender Jalen Hurts Também com jogo Muito oscilante Não foi um dos melhores Jogos do Jalen Hurts Mas também não foi um dos piores Isso aí a gente Releva E cara Outro fator interessante É que do lado Tem um Cleveland Browns Que cada vez mais Vai mostrando Que a sua escolha Com o Deixão Watson Foi ruim Deixão Watson De novo joga mal Deixão Watson De novo com problemas Deixão Watson Pressionado E não sabendo o que fazer Tomando muito sec De novo Isso também é problema Da linha ofensiva Mas assim Não dá Simplesmente não dá Acabou Tem que encontrar Um novo quarterback Deram um contrato Muito longo Mas não dá para continuar Com o Deixão Watson E dito isso tudo Um jogo que não foi Tão bom assim Um jogo que Praticamente Quem não era torcedor Acabou provavelmente Trocando No horário da partida Trocando para outras partidas E tal O Red Zone também Nem falou tanto Sobre esse jogo Mas é isso Uma vitória Para Philadelphia Que não convence Próximo jogo Indianapolis Colts 20-17 Tennessee Titans Novamente o Colts Com vários desfalques Novamente o Deu Flacco Como titular Novamente o Jonathan Taylor Fora E novamente Will Leves Com problemas Will Leves Sofrendo turnovers Will Leves Não ajudando Esse ataque de Tennessee Um ataque de Tennessee Com problemas Até em play calling Nesse jogo E Do outro lado A gente tem um Deu Flacco Que é um cara veterano Óbvio Não fez uma das suas melhores partidas Não fez um grande jogo Outro quarterback Oscilou Nesse final de semana Teve momentos que Encontrou Boas conexões Principalmente em Red Zone Quando precisou Mas em alguns momentos Bizarro Jogou mal Em alguns momentos Da partida Por isso Nesse time de Baltimore Isso não significa Que o Lamar Jackson Esteja jogando mal E nem que o Zay Flowers Esteja jogando mal Mas é porque Mais um jogo Onde ele passa De 100 jardas carregadas Mais um jogo Onde ele faz Dois touchdowns E mais um jogo Onde ele chama Muita atenção Bom Isso não significa Que o Lamar Jackson Não tenha jogado bem Que o Lamar Jackson Não tenha encontrado Seus recebedores No meio do campo E que o Lamar Jackson Não tenha passado Para atender Para o Zay Flowers Cara Toda semana acontece isso É praticamente Um dos melhores Ataques da liga Para alguns O melhor ataque da liga E aí vai ter A discussão De times e tudo Mas assim É um ataque fulminante É um ataque Flamejante É um ataque Que pega fogo Literalmente É um ataque Que Cara Colocaram a gasolina Que faltava Que era um running back Play make Encontraram Porque o Derek Henry Estava de free agents E conseguiram Fazer com que isso casasse E aí É muito Difícil Para as defesas pararem Tá E a gente viu Um time do Comandas Que tem um ataque Muito bom Que tem um ataque Também fulminante Um Jenny Daniels Que pouco erra É Não conseguindo Vencer a partida Porque do outro lado Tem um ataque Muito mais forte Mas isso não significa Que o time do Comandas Jogou mal O time do Comandas Jogou muito bem também É um time que É para o futuro É um time que já está vendo Alguns pontos Que dá para É Dizer que o futuro É muito promissor Sabe Principalmente ofensivamente Defensivamente também É um time que não tem tantos problemas Por mais que tenha tomado 30 pontos Mas ainda assim É um time Muito interessante Para a gente assistir Ficar de olho E acompanhar Tá Dito isso tudo E aí agora vamos falar Sobre Chargers 23 16 Denver Broncos Um jogo Onde as duas defesas É Se prevaleceram Praticamente O time do Chargers Dominou o jogo Praticamente quase todo Boa parte da partida O time do Denver Broncos Não conseguiu Nem pontuar Ficou boa parte do tempo Zerado E assim É Bonix Jogou muito mal Do outro lado A gente teve um Justin Herbert Que foi carregado Também pelo jogo terrestre Foi uma partida Simples Do time do Chargers Mas uma partida Pragmática até Uma partida Onde o Chargers Procurou apenas vencer Não jogar o futebol Americano mais vistoso Mais bonito O futebol americano Que chamasse a atenção Mas sim Que conseguisse Vencer seu adversário E estava tudo bem Que é o objetivo deles Nessa temporada É vencer jogos E conseguiram Do outro lado A gente tem um Denver Broncos Que teve muitos problemas Um Denver Broncos Que não conseguiu Ofensivamente De novo Apresentar um bom futebol americano E ofensivamente Ser o problema do time Ao ponto de fazer o time perder Tá Então Dito isso tudo Foi um jogo que também Não foi interessante Para quem não era torcedor Apenas para quem era E mesmo assim Eu acho que nem essa galera Ficou tão feliz assim Com quem assistiu Torcedores do Chargers Ficaram porque venceram Mas Óbvio O torcedor sempre espera Que seu time jogue bem E não foi lá Isso que aconteceu Agora a gente vai para Steelers 32 13 Raiders Um jogo onde Aidan Connell Foi o quarterback Um quarterback Que Basicamente Não mudou nada Do Gardner Mission Para o Oconnell Tá Sofreu Sofreu contra uma defesa De Pittsburgh Que vem fazendo Uma ótima temporada Assim como Temporadas anteriores Uma defesa dominante Sex Turnovers E Com isso Faz o time vencer O ataque Oscilou bastante O Justin Fields Não fez Uma partida boa Novamente Deve ser falado Sobre a mudança Entre ele E o Russell Wilson Que é o seu backup Atualmente Para ver se esse ataque Melhora Nadir Harris Com uma partida Magnífica Passa de 100 jardas Consegue fazer seu TD Também Praticamente foi o nome Desse ataque E faz com que Esse time vença Também é um jogo Que a gente Não tem muito o que dizer Apenas isso E o destaque Vai para a Nadir Harris Próximo jogo Atlanta Falcons 38 20 Carolina Panthers É verdade O Carolina Panthers Volta a jogar mal Volta a ser um time comum Para ruim E o Atlanta Falcons Também Tem lá seus momentos É outro jogo Onde o jogo terrestre Aparece mais do que O jogo aéreo O Kirk Cousins Não fez uma partida boa Mas O Aldier Que é o running back Teoricamente número 2 Carregou mais do que O B. John Robinson Que é o playmaker Desse time Junto com o Kyle Pitts E o Drake London Oficialmente falando Tá Mas Assim Aldier E B. John Robinson Tem mais de 30 Carregadas Combinadas Os dois ali Somados Tem mais de 30 Carregadas Isso é muito bom Para o ataque A gente que vê Que um ataque Da Atlanta Falcons Com problema No jogo terrestre Começa a se ajeitar Começa a encontrar Qual é o sistema Que esse ataque Deve correr Quais são os conceitos E Tipos de bloqueios Que devem ser utilizados Para esse jogo terrestre Funcionar A gente também viu Um time defensivo Do Falcons Aparecendo bastante E causando problemas Para A defesa Do Causando problemas Para o ataque Do Carolina Panthers Um ataque Que novamente Não joga bem Como eu falei E Cara A defesa De Carolina É nula É uma defesa nula Eu falei que Kansas Não jogou bem Porque Ele não quis Basicamente é isso Porque essa defesa É nula Essa defesa É muito ruim Essa defesa É muito problemática Essa defesa Não conseguiu Sacar Não conseguiu Tornou Não conseguiu Absolutamente nada Sabe E mesmo assim É O que Kansas Teve problemas Nesse jogo Mas Cara Uma vitória Que o Falcons Já Deveria se esperar E Acendeu O sinal de alerta Para algumas coisas Nesse time do Falcons Tá Bom E pra finalizar Um jogo Onde a gente dá O parabéns Para o Jerry Jones Mas Quem Ficou feliz No final da história Quem comeu Um pedaço de bolo E quem Bebeu refrigerante E quem Recebeu os parabéns Foi o time do Detroit Lions Que teve uma vitória De 47 a 9 Contra o Dallas Cowboys No AT&T Stadium Um jogo Onde O time Do Lions Fez tudo o que quis Até alinhar Jogador de linha ofensiva Como o wide receiver Eles fizeram De tão dominante Que foi É Cara Literalmente Eles fizeram De tudo ofensivamente Botaram o L Para recepcionar Ah Só faltou o L Correr com a bola É verdade Mas eles saíram Para a recepção Alinharam com o wide receiver Como eu falei É A gente viu também Jogadas interessantes No lado defensivo O time dominou O ataque Do nosso querido É O time que dominou O ataque Do Mike McCarty Basicamente A gente viu Um time De Dallas Desorganizado Um time De Dallas Problemático Um time De Dallas Que Sinceramente Não sei o que vai ser Até o final da temporada Mas é um time Que eu não vejo Indo para as playoffs Eu vejo o Mike McCarty Sendo demitido Antes do final Da temporada O Mike McCarty Com muitos problemas É Um ataque inoperante Uma defesa inoperante E só para finalizar Porque cara Acho que O que resume É literalmente Um domínio Do Detroit Lions Para cima Do Dallas Cowboys É Infelizmente O Eden Hudson Ele sai Provavelmente vai perder A temporada inteira Eu não vi ainda O que aconteceu Porque terminou o jogo Já me preparei Para gravar É E aí assim Complicado né Estava fazendo uma temporada Para ser o melhor jogador Defensivo Da temporada Estava sendo Um fator Interessante Dominante Nessa defesa Eu espero que O Detroit Lions Ele não decaia Por conta disso Eu espero que A sua recuperação Seja breve também Dito isso tudo Eu espero que vocês Tenham curtido Eu espero que vocês Tenham gostado E não se esqueçam De curtir Comentar E Mandar para os amigos De vocês Familiares Namorado Namorada E até uma próxima Meus amigos Tchau Tchau